ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência no trânsito, nove pessoas morrem em acidentes no fim de semana de Natal. Piloto que morreu em acidente de avião perto de Tabatinga é enterrado em Cruzeiro do Sul, no Acre. Prefeitura e Suframa assinam convênio para asfaltar as ruas do Distrito Industrial. Em Parintins, casal é preso por estelionato. E você vai ver como está a preparação para as festas de fim de ano na capital. E o alerta dos bombeiros para quem for soltar fogos de artifício. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. O piloto morto na queda do avião na sexta-feira foi enterrado nesse domingo em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, onde ele nasceu. As outras duas vítimas também foram enterradas hoje. Uma em Brasília e outra aqui na capital. As causas do acidente com o avião que saiu de Tefé, com destino a Tabatinga, ainda são investigadas. A repórter Priscila Gama traz mais informações. Marcela, os corpos das vítimas do acidente aéreo já foram trazidos para Manaus. O segurança Luiz Jorge de Oliveira foi velado e enterrado aqui mesmo nessa segunda. O piloto Wellington Mendes Faustino foi velado aqui na capital, mas o sepultamento dele foi em Brasília. O corpo do outro piloto, Atilo Bezerra Alencar, foi velado e enterrado no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Esses homens morreram na última sexta-feira na queda do avião a 13 quilômetros do aeroporto de Tabatinga. As causas ainda são investigadas. Equipes do Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local para apurar as causas. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias. Das quatro pessoas a bordo, apenas Roberval Moraes Jardim, funcionário de uma empresa de segurança, sobreviveu. Em nota, a empresa envolvida no acidente informou que ele já recebeu alta e está em casa. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E o fim de semana de Natal foi marcado por nove mortes no trânsito na região metropolitana de Manaus. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. Olá, Marcela. De fato, fim de semana de Natal violento com nove mortes no trânsito registradas pelo Instituto Médico Legal do Amazonas. Na sexta-feira, uma senhora de 77 anos de idade, Maria Cury, foi atropelada na Avenida de Jauma Batista, chegou a ser socorrida, levada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. No sábado, um rapaz de 37 anos de idade foi atropelado na estrada da Ponta Negra, ainda chegou a ser socorrido também, mas não resistiu. No domingo, duas mortes, uma de um rapaz de 18 anos e outra de um casal. O casal era a Darlene Queiroz, de 33 anos, e a Dilson Duarte, de 42 anos. Eles iam de moto para o município de Altazes, no interior do Amazonas, quando a moto colidiu com uma árvore e o casal morreu no local do acidente. Já o jovem de 18 anos capotou o veículo em que dirigia uma picape preta no bairro Tarumã, aqui em Manaus. Segundo a polícia, o rapaz estava em alta velocidade, tentava uma ultrapassagem, mas não conseguiu. Ele teve o braço esquerdo amputado, foi levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas morreu na madrugada desta segunda-feira. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Em Parintins, também teve morte no trânsito. As vítimas foram uma estudante e um pescador. O menor de 15 anos dirigindo uma motocicleta em alta velocidade causou um acidente na noite de Natal, que resultou na morte do jovem Fabrício Silva e Silva, 19 anos, que era a carona do veículo, e do pescador Pedro José Borges Soares, 60 anos. O acidente aconteceu na Avenida Lindofo Monteverde, na zona noroeste da cidade. Segundo testemunhas, ao desviar de uma bicicleta, o menor perdeu o controle da moto e atingiu em cheio o pescador que estava na calçada. O pescador Pedro José teve morte instantânea. O jovem Fabrício Silva e Silva, que a princípio era tido como quem vinha dirigindo a motocicleta, foi socorrido com vida e morreu poucos minutos após dar entrada aqui na emergência do Hospital Padre Colombo. O menor, causador do acidente, segue internado também aqui no Padre Colombo e seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Lidiane Ribeiro, filha do pescador, disse que seu pai foi morto por imprudência do menor. Você viu aí que foi um rapaz, um jovem que faleceu nesse acidente em Parintins e não uma jovem, como eu falei anteriormente. A Prefeitura e a SUFRAM assinaram hoje um convênio para recuperar as vias do Distrito Industrial. As obras devem começar no segundo semestre do ano que vem. Quem passa por aqui precisa desviar. As reclamações se repetiram durante o ano e a cada dia os buracos parecem maiores. Quase todas as vias do Distrito Industrial estão assim e faz tempo. O começo das obras de melhoria das ruas dependia do fim de um impasse burocrático entre a SUFRAMA e a Prefeitura, que alegavam falta de recursos. Agora vão ser aplicados 150 milhões de reais. O dinheiro vem do governo federal. Nós ganhamos uma prorrogação que foi trabalhada por todos nós, com uma grande dedicação de minha parte, para 2073. Então nós precisamos agora, com essa infraestrutura, preparar o polo industrial olhando para esses próximos anos. O prefeito e a superintendente da SUFRAMA assinaram hoje o convênio para que as obras de recuperação do Distrito Industrial sejam feitas. A Prefeitura vai fazer o projeto do que será realizado. Esse tipo de projeto não é uma coisa rápida de se construir. É preciso entender que a Prefeitura vai precisar de um tempo para se construa um projeto adequado para o tamanho do nosso distrito e para as necessidades do nosso distrito. As obras devem começar no segundo semestre do ano que vem. A coisa mais fundamental é nós termos boa drenagem, nós termos um recapiamento perfeito. Agora, acredito que deve entrar o paisagismo, deve entrar uma passarela de pedestres, deve entrar, enfim, tudo aquilo que possa justificar a aplicação de um dinheiro significativo. O convênio assinado hoje será encaminhado à Brasília para a liberação dos recursos. 45 quilômetros vão ser asfaltados. E já estão em vigor as novas regras para a venda de garrafões de água mineral. E o consumidor precisa ficar atento na hora da compra. Você deve ter um desses na sua casa, né? Os vasilhames da água fazem parte de muitas cozinhas por aí. Mas na hora de comprar um desses, você observa as informações? Pois é, o Nilson tem esse cuidado. Eu observo o nome da empresa, a validade do garrafão, se ele está com rótulo e se continua lacradinho, como nós clientes, gostaríamos que fosse. Mas o que ele não sabia, assim como muita gente, é que essas informações, desde ontem, passaram a ser obrigatórias, por causa de um termo assinado entre o Sindicato das Empresas de Água e o MPF. É garantir para o consumidor que somente água mineral poderá ser envasada em garrafões na cor azul, de 10 e 20 litros. A segunda mudança é a alteração do sistema atual, que é o sistema intercambiável de garrafões, para um sistema de uso exclusivo. No sistema de uso exclusivo, cada empresa só pode utilizar os seus próprios garrafões no seu processo de envase. O nome da empresa em alto relevo, a data de fabricação e a validade devem estar assim, no próprio vasilhame. Por motivos comerciais, esta empresa não divulga o número de venda, mas são muitos vasilhames que são vendidos diariamente. De olho nas mudanças, esta empresa gastou 500 mil reais, comprou 50 mil novos vasilhames, já com os itens previstos no termo de ajustamento de conduta. Para os consumidores que estão meio confusos, podem ficar tranquilos, porque as alterações não vão gerar custos. Esse TAC não vai impactar nada para o cliente. Esse TAC é para as empresas, a gente quer deixar bem claro que a gente vai receber o garrafão de qualquer marca, a gente vai trocar entre as empresas, que o cliente não vai ter nenhum ônus. Outra mudança considerada positiva é que as empresas vão ser responsáveis pelo reaproveitamento dos materiais fora do prazo de validade. É dar a garantia de atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que cada empresa vai ter como dar a destinação adequada do seu vasilhame quando ele completa os três anos de validade. Aqui, vários vasilhames estão empilhados. Eles estão vencidos. A ideia das mudanças é também dificultar o trabalho de quem envasa a água de forma clandestina, sem os cuidados exigidos. E tem consumidor que reconhece isso. Nós, consumidores, teremos que saber de onde está vindo a água, entendeu? De onde nós estamos exigendo o consumo, se é uma empresa confiável ou não. Aqui em Manaus, cinco empresas trabalham com o envasamento de água. Quem descumprir as regras vai pagar R$ 10 mil por cada vasilhame. Daqui a pouco, o casal é preso por estelionato em Parintins e ainda a preparação para as festas de Réveillon na capital. Nós voltamos já. Agora, o casal é preso por estelionato em Parintins e ainda a preparação para as festas de Réveillon na capital.